Bandeira do Rio Grande do Norte Confio, confio Bandeira do Rio Grande do Norte Oh, essa aqui eu conheci, cara Meu, eu sei todas as bandeiras dos estados agora Boa, Cauã, tá linda Thomas O Thomas, que é de Portugal, sabe, cara Olha isso, velho Até o cara de Portugal conhece os negócios, cara Guilherme Boa, Guilherme Eu tô sentindo, chat, tô sentindo Eu tô sentindo, o Rick jogou muito Tô sentindo Floquinho, Floquinho cortou Floquinho cortou Lohana God Foi, foi, foi Boa